Uma família de maranhenses que seguia a viagem para Terezina tomou um susto ontem na BR-343. O susto foi quando o carro que eles estavam pegou fogo por volta de 10h30 da manhã. O veículo teve perda total. João Bandeira traz os detalhes. Acompanhe. O veículo, modelo X-Port, ano 2014, seguia com o motorista, a esposa e uma sobrinha dele, de São Francisco do Maranhão para Terezina. Poucos metros após a primeira entrada da cidade de regeneração, na BR-343, um dos passageiros percebeu fumaça no interior do carro, que rapidamente foi consumido pelas chamas. O que eu troquei nele foi, botei o combustível etanol e gasolina. Posteriormente, o painel dele mostrou que o óleo estava baixo, o óleo purificante. Eu botei um litro de óleo purificante. Saí de Amarante para cá, chegando aqui nessa descida, ele começou a fumaçar. Aqui subindo, ele já começou a diminuir a velocidade e ela foi quem percebeu primeiro. E eu tive muita colagem que eu tinha água atrás dele, dois litros de água. Já joguei no capô ainda, mas realmente já estava pegando fogo. Tá aí, ó. Felizmente, não foi uma tragédia. Foi uma perda grave, mas sem tragédias, né? E é isso que nós temos que agradecer. Poderia ter sido um negócio de consequências absolutamente terríveis. Não, não foi uma perda grave. Vamos lá.